Para você que tem planta na sua casa, para você que gosta de planta, de frutífera, de hortinha, de flores ornamental, presta atenção porque em um minuto você vai aprender essa dica de como deixar sua planta linda na sua casa. Compartilha esse vídeo, essas informações com o máximo de pessoas, aperta no botãozinho azul porque ele é lindo, gente. E como eu disse, a dica é natural, apenas um ingrediente. Tenho aqui terra, mas esse daqui é um ingrediente especial que os grandes gardens usam. Coloca aí nos comentários qual é o nome para você que sabe desse produto aqui. Coloca lá. O nome é casca de arroz carbonizada. É um produto extremamente utilizado na jardinagem. É a casca do próprio arroz que a gente consome, casquinha dele. E isso daqui deixa a terra mais leve. Permitindo que as raízes possam se propagar melhor e desenvolver melhor as suas plantas. Qualquer planta. A dica é bem simples. Você vai precisar de 70% de terra. Você vai precisar de 30% da casca do arroz carbonizada. E aonde eu encontro? Você encontra a terra na floricultura, aí da sua cidade, na internet. Isso daqui você encontra na floricultura, é um pouquinho difícil. Mas na internet você também encontra, é bem baratinho. 10 litros disso aqui está R$ 5,00. É muito barato e dá um resultado incrível. Então, você pega lá a terra, coloca a terra. Não tem mistério. E olha, só jogar agora. Isso aqui é incrível. Olha como é que ela é, gente. É desse jeito aqui. Agora é só misturar com a terra. Pessoal, terminei agora de mexer. E é com esse composto aqui que você vai ter quase o máximo de desempenho. Porque vai ser um composto leve, onde a tua planta vai enraizar. Olha como é que ele está. Muito leve, frutífera, ornamental, hortinha, tudo que você tiver. E como eu disse, os grandes gardens, eles utilizam essa maneira aqui para produzir as mudas que a gente compra. Olha o resultado. A gente compra isso aqui na floricultura, a flor de maia, coisa mais linda. Mas o composto é esse aí que eu te falei. É isso que eles utilizam nesse composto, que gera um resultado incrível para qualquer tipo de planta. Serve para tudo, de hortinha a flores, ornamental também. E como eu disse, até frutífera. Compartilhe essa dica. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Pois isso aqui é uma benção. Fica na paz, meu amado, minha amada. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Coloca esse estilo de vida na tua casa. Porque é uma terapia, vai te ajudar, é maravilhoso. E essa dica vai trazer o resultado que você quer para as suas plantinhas. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Fica na paz.